O caminho te leva ao mar, e cuiraria nos passos teus, e nunca te virei em seguir. Se eu virei, eu te saber, como será o fim, de onde fica, onde vou, onde estás, e me perdoar, o caminho te levar ao mar, mar e ar, mar e ar, vem a terra e espera, e pode queira reazar, como a lua e a construção, de um mundo novo, muito melhor. Se eu virei, eu tome aos teus filhos, e desfaz e o teu amor, vai construir, enfim, a paz. Amém. 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 Amém.